Merck Foundation Sem mais diabetes Adeus diabetes Reverta Podemos fazer isso funcionar Podemos fazer isso funcionar Pra trás diabetes Basta diabetes Reverta Podemos fazer isso funcionar Podemos fazer isso funcionar Podemos fazer o que colocamos na mente Fazendo exercício e parando de fumar Sem mais jato Sem mais cigarros Bebidas com açúcar Tu podes te livrar Melhor escolhas todos os dias fazem diferença Exercícios todos os dias fazem diferença Sem mais jato Sem mais cigarros Bebidas com açúcar Tu podes te livrar Escolhe o melhor plano de dieta E para de fumar Sem mais jato Oh no Oh no Oh no Oh no Fazer exercício e todo j'te Oh no Oh no Oh no Sem mais diabetes Sem mais diabetes Essa luta é global O inimigo é cruel Mas podemos derrotá-lo Com a escolha certa pode funcionar Com a escolha certa pode funcionar Podemos fazer o que colocamos na mente Fazendo exercício e parando de fumar Sem mais jato Sem mais cigarros Bebidas com açúcar Tu podes te livrar Melhor escolhas todos os dias fazem diferença Exercícios todos os dias fazem diferença Sem mais jato Sem mais cigarros Sem mais cigarros Bebidas com açúcar Tu podes te livrar Escolhe o melhor plano de dieta Escolhe o melhor plano de dieta Oh no Oh no E para de fumar Oh no Sem mais jato Oh no Oh no Oh no Fazer exercício e todo j'te Merk Foundation Sem mais diabetes Adeus diabetes Reverta Podemos fazer isso funcionar Podemos fazer isso funcionar Para trás diabetes Basta diabetes Reverta Podemos fazer isso funcionar Podemos fazer isso funcionar Podemos fazer o que colocamos na mente Fazendo exercício e parando de fumar Sem mais jato Sem mais cigarros Bebidas com açúcar Tu podes te livrar Melhor escolhas todos os dias fazem diferença Exercícios todos os dias fazem diferença Sem mais jato Sem mais cigarros Bebidas com açúcar Tu podes te livrar Escolhe o melhor plano de dieta Escolhe o melhor plano de dieta E para de fumar E para de fumar Sem mais jato Oh no Fazer exercício e todo o melhor plano de dieta E para de fumar Oh no Oh no Com a escolha certa, pode funcionar Com a escolha certa, pode funcionar Podemos fazer o que colocamos na mente Fazendo exercício e parando de fumar Sem mais jato, sem mais cigarros Bebidas com açúcar, tu podes te livrar Melhores escolhas todos os dias fazem diferença Exercícios todos os dias fazem diferença Sem mais jato, sem mais cigarros Bebidas com açúcar, tu podes te livrar Escolhe o melhor plano da dieta E para de fumar Sem mais jato, sem mais jato Fazer exercício todos os dias Melco Foundation Sem mais diabete Adeus diabete Reverta Podemos fazer isso funcionar Podemos fazer isso funcionar Para trás diabete Basta diabete Reverta Podemos fazer isso funcionar Podemos fazer isso funcionar Podemos fazer o que colocamos na mente Fazendo exercício e parando de fumar Sem mais jato, sem mais cigarros Bebidas com açúcar, tu podes te livrar Melhores escolhas todos os dias Melhores escolhas todos os dias fazem diferença Exercícios todos os dias fazem diferença Sem mais jato, sem mais cigarros Bebidas com açúcar, tu podes te livrar Escolhe o melhor plano da dieta E para de fumar E para de fumar Sem mais jato ou não Fazer exercício todos os dias Sem mais jato ou não Sem mais diabetes Essa luta é global, o inimigo é cruel Mas podemos derrotá-lo Com a escolha certa, pode funcionar Com a escolha certa, pode funcionar Podemos fazer o que colocamos na mente Fazendo exercício e parando de fumar Sem mais alcohol, sem mais cigarros Bebidas com açúcar, tu podes te livrar Melhor escolhas todos os dias fazem diferença Exercícios todos os dias fazem diferença Sem mais alcohol, sem mais cigarros Bebidas com açúcar, tu podes te livrar Escolhe o melhor plano de dieta E para de fumar Sem mais jantando Fazendo exercício e todo Estir Oh, 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 oh Oh, 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 oh